O senhor também é compositor e compõe belas canções que viraram verdadeiros hinos dentro das igrejas como a Assembleia de Deus ao longo desses anos. E mais recentemente a gente veio, por exemplo, se a gente fizer um comparativo, a música gospel dos anos 90 para a música gospel atual, a de hoje é muito mais lucrativa, extremamente muito mais lucrativa, as pessoas enriquecem muito mais rápido. Isso afeta também a qualidade das canções. O senhor acha que essa busca, essa corrida desenfreada pelo dinheiro, pelo sucesso rápido e espontâneo, influencia nas composições? Elas têm deixado de ser mais espirituais ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu não acho... Seu nome é Israel, né? Israel. Isso, isso. Eu, quando faço uma comparação com as músicas do passado, quando eu digo passado, é da época que eu comecei a cantar com as músicas de hoje, eu cheguei à conclusão de que hoje nós temos músicas muito mais profundas, com letras mais profundas, com músicas também bem melhores do que aquelas de 1975. os compositores estão procurando, eu sei que aqui e acolá nós temos muitas músicas que são de autoajuda e que as pessoas ficam repetindo apenas um refrão para vender aquela determinada música, mas há que se considerar também que há muita gente boa, gente ungida, gente cheia do Espírito Santo, que compõe canções, uma letra que é muito profunda e que toca profundamente aos nossos corações. Eu sei que onde você quer chegar e muitos estão entendendo onde eu quero chegar também, onde todo mundo quer chegar, que às vezes, por conta da facilidade de se ganhar dinheiro com a música evangélica, alguns compositores fabricam as músicas, ele só pega um tema aí que algum cantor sugere e ele compõe uma música para vender. Existe esse tipo de compositor que compõe a música só para vender, mas existem aqueles cantores que oram, que se consagram e recebem músicas do céu e quando elas são gravadas elas tocam milhões e milhões de brasileiros.